Quinta diretor da Unidade Médica e Expedicionária da Marinha, a estrutura permite fazer desde o atendimento imediato até cirurgias. A ideia é o primeiro atendimento para aquele paciente muito grave, que não aguente nem o voo de helicóptero. Mas poderiam fazer qualquer tipo de cirurgia. Se fosse um local isolado, um país, sem condições, eu poderia fazer um apendicite, eu poderia fazer um parto, uma cesariana, uma colisectomia...